Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso programa magnífico, o programa semanal da Academia Marial. Sou Frater Caio Oliveira, missionário redentorista, e hoje nós temos a alegria de contar aqui com a presença do Frei Patricio Chiabini. O Frei Patricio, ele é sacerdote carmelita, ele é nascido em Arezzo, na Itália. Após a sua ordenação sacerdotal, ele veio para o Brasil, apaixonou-se por esta terra e se naturalizou brasileiro. Reside no Egito, desde 2010, onde serve a igreja como reitor da Basílica de Santa Teresinha. É um dos maiores especialistas no mundo em espiritualidade dos santos carmelitas. autor de mais de 50 obras sobre o assunto. É também pregador de retiro e formações para as congregações e novas comunidades. Bem-vindo, Frei Patricio. Muito obrigado, Caio, por tantas coisas que você falou que não são meia-verdade. Estou muito feliz de estar aqui com você para falar sobre Nossa Senhora do Carmo, preparando-nos para a festa dela. Amo muito Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é aquela que nos deu o maior presente do mundo, que é Jesus. Muito obrigado por ter me dado esta oportunidade. Então, estou à sua disposição, desde o Egito, à sombra das pirâmides do Egito. E o Senhor mesmo já deu para nós a introdução do nosso assunto. Nós hoje vamos falar de Nossa Senhora do Carmo. Começo com uma pergunta simples, Frei Patricio. De onde vem, como surgiu este título de Nossa Senhora do Carmo? Este título de Nossa Senhora do Carmo surgiu dos carmelitas, porque nós sabemos que, muitas vezes, o nome da Virgem Maria traz o nome da congregação que tem esta devoção, como Nosso Senhor o Perfeito Socorro, numa devoção dos Redentoristas, como Nossa Auxiliadora dos Salesianos, e assim por diante. A Ordem do Carmo nasce em Israel no ano 1209-213, não é? Então, este nome completo seria a Virgem Maria do Monte Carmelo. Depois foi abreviado Nossa Senhora do Carmo. É uma devoção muito bem enraizada no mundo inteiro, particularmente no Brasil. Você sabe que em todas as parroquias, normalmente tem uma capelinha dedicada à Nossa Senhora do Carmo. é uma devoção que traz esperança, alegria, confiança, abandono. É uma devoção muito forte, principalmente entre as pessoas que não têm muito conhecimento do Evangelho, das coisas de Deus, mas a devoção à Nossa Senhora, sabemos que no Brasil, é uma devoção forte no coração de todo brasileiro. Patrícia, vocês, carmelitas, têm a missão que receberam da própria Virgem Maria de divulgar o escapulário, de propagar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E o que consiste essa devoção? O que é? Qual o significado deste escapulário de Nossa Senhora do Carmo? Nós sabemos que esta devoção de Nossa Senhora do escapulário surgiu na Inglaterra, quando o superior-geral daquele momento, que se chamava Saint-Simonestock, tinha uma grande dificuldade para a inserção na realidade europeia, porque a ordem nasceu no Monte Carmelo, na Palestina, mas depois, por causa da perseguição muçulmana, tiveram de sair da Palestina e vieram para a Europa. E na Europa, para entrar na história da Igreja Europeia, tiveram dificuldades. E este superior-geral, rezando, teve uma visão onde Nossa Senhora lhe dava o escapulário, que é uma parte do hábito carmelitano, dizendo-lhe, aquele que vai trazer o escapulário com amor e com devoção, ele, depois da morte, irá, o primeiro sábado, depois da morte, irá para o céu. E nós sabemos que esta devoção é muito comum, no meio do povo, mais simples, na Igreja, do mundo inteiro. Mas, evidentemente, hoje é necessário fazer uma reletura de tudo isto. Por trazer o escapulário da Virgem Maria do Carmo, não é algo de mágico, como se fosse alguma coisa que colocou e comprou a salvação. Não é isto. É necessário imitar as virtudes da Virgem Maria. É necessário que cada um que traz o escapulário possa ter esta capacidade de se identificar com a Virgem Maria nas suas virtudes. E isto faz parte de uma evangelização que eu chamaria popular. E o povo é muito atento a isto. Então, muitas pessoas colocam até o escapulário nas crianças, no dia do batismo, em outros momentos. No Brasil se chama Bentinho. E sabemos que é uma devoção muito, muito difundida. E é algo que significa pertencer, com o coração e com a vida, à Virgem Maria, nossa mãe. Então, o escapulário não tem uma prática, diremos assim, obrigatória para fazer. A não ser a oração do terço, a oração normais da Virgem Maria, mas, principalmente, fixar Maria, nossa mãe, como modelo e como aquela que é peregrina da fé e que nos aproxima a Jesus. Maria não tem, Maria não é ela o centro de toda a nossa fé. Ela é um caminho que nos leva a Jesus, caminho, verdade e vida. E todos os santos do Carmelo têm falado sobre isto, não é? Por exemplo, este ano, você sabe que estamos celebrando 150 anos do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus. E ela escreveu uma poesia belíssima, porque te amo, Maria. Onde ela manifesta seu amor à Virgem Maria, recolhendo e meditando os textos bíblicos do Novo Testamento, que falam da Virgem Maria, nossa mãe. Então, o escapulário, voltando ao escapulário, é um pedaço de tecido ou uma medalha que a pessoa traz sempre consigo. Mas devemos também dizer ao nosso povo de não banalizar esta devoção. E muitas pessoas colocam o escapulário no carro, na porta, colocam na carteira, colocam amarrado no pé, porque se tornou um pouquinho uma moda ter o escapulário. E atualmente existem também muitos escapulários. Tem o escapulário verde, tem o escapulário amarelo, tem o escapulário roxo. E, infelizmente, por algumas associações, se tornou também um motivo de lucro. O escapulário de ouro, o escapulário disso, o escapulário daquilo, não é? Então, é um sinal, todos os sinais têm o valor que nós lhe damos. E todos os sinais merecem respeito, veneração, quando são símbolos da vida cristã e da vida religiosa. E, Patrício, o senhor nos disse que o escapulário faz parte, então, da espiritualidade carmelitana, né? Mas ele tem sido utilizado como um amuleto, como superdições, por muitas pessoas, né? Como se fosse algo mágico, né? Eu pergunto ao senhor. O fiel que usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ele deve trazer algum aspecto da espiritualidade carmelitana para a sua vida? Ou, simplesmente, ele deve assumir valores do evangelho para a sua vida, como assumiu a própria Virgem Maria, né? Qual é a dimensão que o fiel deve assumir para a sua vida, utilizando o escapulário do carmo? Muito obrigado pela tua pergunta, meu irmão Caio. Antes de tudo, o evangelho é a base de tudo. O evangelho é a base da nossa vida. Todas as devoções, se não tem uma raiz evangélica, não tem valor. Então, evidentemente, que usa o escapulário, deve, antes de tudo, assumir a pessoa de Jesus. Com todas as consequências do evangelho. Ser uma pessoa dinâmica na igreja. Ser uma pessoa que se comporta com um comportamento reto, honesto, transparente. Deve ser uma testemunha. Deve ser alguém que ama a igreja, verdadeiramente. E ama a Virgem Maria, nossa mãe. É como quando alguém coloca a camisa, não sei, do Flamengo, ou do São Paulo, ou de um time. Manifesta que ama aquele time e se comporta de determinada maneira. Assim, o escapulário é um sinal de pertença à Virgem Maria. A Virgem Maria nos remete sempre à pessoa de Jesus. Deve ter uma vida sacramental, deve ter uma vida de oração, uma vida dinâmica de inserção na parroquia, e assim por diante. O escapulário, depois, esta pessoa, evidentemente, trazendo o escapulário, vai aprofundizando o aspecto vivencial do amor à Virgem Maria, nossa mãe. Isto sim. E, evidentemente, vai, se tem possibilidade, até para conhecer a espiritualidade dos santos do Carmelo. Mas, o santo do Carmelo deve nos ajudar a viver, antes de tudo, a palavra de Deus. Porque não pode, ter um santo que não está inserido no mistério da igreja. Infelizmente, tem algumas pessoas que usam o escapulário como, como você dizia, um amuleto, portanto, sem nenhum valor. Então, o escapulário deveria ser, a primeira vez, seria bom que fosse abençoado por um sacerdote, como um sinal de uma medalha, de um crucifício que se usa, e, no passado, ainda, algumas igrejas no Brasil que têm os padres carmelitas, têm a confraria do escapulário. A confraria do escapulário são aquelas pessoas que vivem até o escapulário e têm reuniões, têm isto, têm um pouco mais de, diríamos assim, de aprofundização, mesmo, o significado do escapulário. Mas, é necessário evitar a banalização e o aspecto mágico que, usando o escapulário, pode fazer o diabo a quatro e o paraíso está certo. Não é isto que é o sentido de trazer o escapulário da Virgem Maria. E como o fiel pode receber o escapulário? Qual é, como se dá essa adesão ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo? É preciso fazer uma consagração? É preciso um rito? Como que se dá, Fri? Tem o rito, tem no ritual da igreja, tem o rito do carmelo, ou seja, calçado e descalço, tem uma oração para a imposição do escapulário, não é? Onde, mais ou menos, se diz assim, recebe este escapulário, sinal da consagração à Virgem Maria e à Nossa Mãe, vive o Evangelho e se dá a vença, não é? E, normalmente, as igrejas carmelitanas, mas também outras igrejas, no dia de Nossa Senhora do Carmo, distribuem o escapulário, não é? E esta distribuição é um pouquinho como, diríamos, fosse uma medalha ao recorde e tem estas confraria, mas estão diminuindo muito. Então, é uma devoção muito particular do povo e que se tramanda, se vai, se vai tramandando de mãe, filho, filho, filho para os netos e assim por diante. Tem um documento muito interessante do Papa São João São João Paulo II, quando for 800 anos do escapulário, tem esse documento onde o Papa São João Paulo II apresenta o escapulário como uma forma catequética, de catequese para a igreja, uma rivalização do próprio batismo, as devoções, sabemos que tem importância. E tem um documento do Papa Paulo VI, quando ele diz, numa carta famosa, ele diz, muitas comunidades permaneceram vivas, mesmo sem a presença do sacerdote, graças à devoção ao Santo Escapulário da Virgem Maria do Monte Carmel. Então, temos uma riqueza muito grande, pena esta, às vezes, esta linha tradicionalista que não leva e não produz fruto. Precisamos, na igreja, antes de apresentar uma devoção, precisamos fazer uma catequese, porque somente através da catequese se consegue uma conscientização. E a pessoa conscientizada não usa o escapulário por beleza, não usa o escapulário como a mulher, também não usa o crucifixo no peito para ser bonito. Porque quer manifestar a própria fé e, neste caso, o amor à Virgem Maria e à Nossa Mãe. O senhor acaba de dizer que, através da catequese, deve-se formar a consciência do fiel para que ele use de modo adequado e ele chegue a aderir o evangelho para a sua própria vida. Na sua visão, Frei, como que o escapulário pode ser usado como um meio evangelizador? o escapulário para ser usado como um meio de evangelizador precisa que o sacerdote é uma pessoa competente, preparada, antes que se distribua o escapulário, quem sabe, o dia antes da distribuição do escapulário, o dia antes, fazer uma catequese. O que significa o escapulário? Porque se usa o escapulário, como devemos usar o escapulário e qual é o nosso comportamento de que usa o escapulário? Porque sem esta catequese se corre sempre o risco de uma superficialidade e a superficialidade não ajuda em nenhuma coisa. Trazer no bolso o terço e nunca usar o terço não serve para nada. Não serve para nada. precisamos ter uma coerência de vida. Aquilo que o Papa Francisco tantas vezes nos convida a esta coerência de vida, a esta transparência de vida. Então, não ter medo do nosso amor à Virgem Maria, não é? Por exemplo, o nosso povo brasileiro tem grande amor à nossa Aparecida. Mas isto não somente os católicos, também os protestantes, também as pessoas que têm outra fé. precisamos no meu modesto entender a catequese se evangeliza através da catequese e os redentoristas são campeões de catequese porque ele trabalha no meio do povo tem uma pedagogia uma maneira muito especial disto, não? Então, eu acho que tudo serve para evangelizar. evangelizar quer dizer anunciar uma boa notícia. É a notícia mais bela que temos uma mãe que é Maria que foi a pé aberta sempre ao Espírito Santo e com o seu sim transformou a humanidade. Mas o centro de toda a nossa vida cristã não é a Virgem Maria é Jesus e Maria repete para nós como nas bodas de Cana de Galiléia fazer tudo aquilo que ele vos disser amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós estamos então nos aproximando da festa de Nossa Senhora do Carmo o senhor dizia que aqui no Brasil muitos lugares tem uma capela uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo é uma devoção muito forte aqui o senhor pode vivenciar isto e eu pergunto qual é a espiritualidade que traz que a devoção de Nossa Senhora do Carmo traz como que essa espiritualidade ela pode ser vivenciada hoje em dia? Eu acho que hoje em dia nós temos necessidade de redescobrir as mediações as mediações da fé as mediações da evangelização e uma das mediações mais belas que nós temos na igreja é a Virgem Maria porque a Virgem Maria é materna é afetiva e tem essa ternura da Virgem Maria ela se preocupa de nós então ter o escapulário quer dizer com outras palavras que nos colocamos debaixo da proteção da Virgem Maria e através dela nós queremos chegar ao coração das pessoas e uma das características de que tem o escapulário é ter uma atitude de ternura para os débeis para os frágeis para as pessoas necessitadas para as crianças então depende da criatividade amorosa que nós podemos ter Santa Teresa Jesus tem uma expressão muito interessante quando ela diz nós somos mais felizes do que Nossa Senhora porque Nossa Senhora não tinha uma Nossa Senhora para amar então neste caminho da festa de Nossa Senhora do Carmo eu diria que vai escutar esse nosso vídeo essa nossa palavra preparar bem a festa preparar bem a festa e a festa não é só fogo de artifício comes e bebes mas é uma oportunidade evangelizadora evangelizadora e Maria é a primeira discípula de Jesus Maria é a primeira anunciadora do Evangelho Maria é aquela que nos educa como diz o Catecismo da Igreja Católica Maria ensinou a Jesus a rezar então temos muitos motivos para aproveitar desta festa que no Brasil é memória facultativa no missal mas o povo tem um grande amor e receber o escapulário é renovar na maneira diria pública diante da comunidade que nós nos colocamos ao serviço da Igreja de Jesus e nos colocamos nesse serviço com a proteção da Virgem Maria nossa mãe mãe de Jesus e mãe também de todos os carmelitas do mundo porém nós estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo aqui de nosso programa e é uma alegria falar de Nossa Senhora do Carmo porque a Academia Marial também surgiu sobre a proteção de Nossa Senhora do Carmo a Academia Marial foi fundada no dia 16 de julho de 1985 então celebrar esta festa é motivo de alegria para nós porque também é celebrar a fundação desse espaço de devoção esse espaço de estudo sobre a vida de Nossa Senhora sobre as devoções gostaria que o senhor deixasse uma bênção uma mensagem para aqueles que vão nos acompanhar estão nos assistindo justamente sobre a devoção da Virgem Maria que deve ser assumida para a nossa vida deve ser motivo de chegar até Jesus Cristo né é claro que antes de tudo eu diria que a presença de Maria no Evangelho não é uma presença decorativa é uma presença de essencialidade porque através do sim da Virgem Maria o mundo mudou o seu rumo porque ela opera o mistério da encarnação de Jesus e como dizem os padres da igreja Maria Cristo é oferta Maria é o altar Cristo é a luz Maria é o candelabro assim por diante então nós devemos compreender essa presença de Maria e não há documento da igreja onde não se faça referência à Virgem Maria porque ela é sempre presente é uma presença constitutiva da nossa fé então eu diria que não se pode ser de verdade católico bons católicos autênticos ser um amor especial à Virgem Maria e a Academia Mariológica de Nossa Senhora Aparecida tem essa finalidade não somente regrupar os estudos fazer outras coisas mas principalmente ajudar a difundir esse amor a Maria para que Maria ocupe o seu justo lugar não é ela que morreu na cruz não é ela que deu seu sangue por nós mas ela cooperou ativamente para que a salvação se tornasse realidade na nossa história então a devoção Nossa Senhora com tantos títulos porque ninguém sabe quanto são os títulos da Virgem Maria porque o amor não tem limite todos os títulos nascem da força do amor é uma devoção eu não falaria muito de devoção a Nossa Senhora eu falaria de amor a Nossa Senhora o amor a Nossa Senhora é um amor constitutivo da nossa fé e nós devemos fazer de tudo para que seja amada respeitada e que seja um meio para evangelizar porque o coração da mãe e as palavras da Virgem Maria toca mais em profundidade o coração de cada um de nós portanto coragem em frente possamos sempre ter este amor e se você um dia quiser fazer um programa sobre Santa Teresinha do Menino Jesus vamos lá porque este 150 anos do seu nascimento e ela amou muito Nossa Senhora tem uma poesia que ela diz Maria Maria Nossa Mãe sorri-me de novo como me sorriste na minha infância para que eu possa continuar o caminho com amor para Jesus e nós queremos agradecer então a sua presença Frei Patrícia sua participação essas belas reflexões belas palavras que o Senhor trouxe para cada um de nós muito obrigado muito obrigado a vocês eu escrevo sempre no Deus conosco a primeira página um comentário ao catecismo ao compêndio do catecismo da igreja muito obrigado a você Caio e que o dia da festa Nossa Senhora do Carmo sejamos todos abençoados debaixo do manto da Virgem Maria Nossa Mãe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém muito obrigado eu agradeço também a sua participação meu querido irmão minha querida irmã você que nos acompanhou você que está aí ligadinho conosco é um convite sempre muito especial a você que continue nos acompanhando pelos meios de comunicação social também faço um convite a você que quer conhecer mais Nossa Senhora para amá-la para entendê-la sempre mais faça a pós-graduação em Mariologia acesse o site deoniana.edu.br barra Mariologia saiba mais faça sua inscrição venha ser um especialista em Mariologia pela Academia Marial de Aparecida e Faculdade de União muito obrigado fique com Deus e viva Nossa Senhora do Carmo viva Jesus Cristo nosso Santíssimo Redentor Música 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 Legenda Adriana Zanotto